Olha a bandeira brasileira, o que eles fizeram, Miguel Daúde. Muito bem, agora vamos aos nossos estúdios em São Paulo, falar com o analista e economista Miguel Daúde, que está conosco. Primeiramente, boa tarde, Miguel. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os amigos, até os espectadores. Temos vários assuntos, principalmente de economia, questão de inflação, o Lula falando coisa que não deve, dando bom dia para cavalo. Mas antes de mais nada, Miguel, como o nosso assunto é aquele artigo que a socapa, a sorrelfa, como dizem, na calada da noite, enquanto todo mundo no Brasil discute bola, Neymar, só se fala em Neymar, o governo Dilma, não pode ser coincidência, foi um caso pensado, tocou um artigo que cria os conselhos populares, que nada mais são que os sovietes imaginados pelo Lênin. Todo poder aos sovietes, ou seja, a Constituição vai por água abaixo e aconteceu tudo aquilo que aconteceu na Rússia, na China, nos países comunistas, vem acontecendo na Venezuela, na Argentina, ou seja, a pobreza, a miséria, a violência imperando. Miguel, antes de você dizer alguma coisa, eu queria colocar na tela o que o PCB colocou da bandeira brasileira. Olha aí o símbolo do PCB, poder popular. Olha a bandeira brasileira, o que eles fizeram, Miguel Daúde. Foi-se martelo, poder popular ao invés de ordem e progresso. É isso que eles querem para o nosso país, Miguel Daúde? Sem dúvida, João. Isso é um absurdo, né, você colocar na bandeira brasileira esse slogan, né. Mas vamos entender, João, acho que é importante a gente entender rapidamente essa situação. É, vocês se lembram que em junho do ano passado, quando houve as manifestações aí pelo Brasil afora, a presidente Dilma, ela tinha o desejo de fazer um plebiscito para mudar o regime político no Brasil. Isso acabou não vingando, né, porque não tem sentido você fazer um plebiscito para isso, mas sorrateiramente, como você bem colocou, João Batista, ela assinou um decreto onde ela institui o sistema nacional de participação popular e a política nacional de participação popular. O que quer dizer isso? São conselhos, né, como Lenin fez na União Soviética, os soviéticos, ou seja, você cria conselhos. Neste caso, esses conselhos vão atuar nas agências reguladoras, vão atuar nas multinacionais. E tem gente dizendo assim, não, mas esses conselhos não tem problema nenhum. Tem problema sim, viu, João Batista? Tem problema, porque esses conselhos seriam para dar espaço exatamente para um segmento hoje da esquerda, né, hoje essa confusão que nós estamos vendo em São Paulo, estamos vendo em outras cidades, é uma cisão que está havendo na base de apoio do governo, porque esse ala mais radical, ela não concorda com a posição da presidente Dilma em determinadas situações, em determinadas concessões. Então eles estão questionando a presidente Dilma como presidente. Então, quando ela lançou, assinou esse decreto, é para atender esses radicais. Agora, uma vez esse pessoal instalado nesses conselhos, nós caminhamos, João, a todo vapor nesse sentido. Ou seja, você lembra, na União Soviética, Cuba, por exemplo, se você tem um vizinho que ele fala mal do governo, e esses conselhos vão lá e denunciam para o governo, esse vizinho, ele sofre punições, então é o pior dos mundos. Aí você fala assim, bom, mas e aí? E aí, João, é o que está acontecendo com o Brasil. Quem que quer investir no Brasil com o Brasil caminhando para esse cenário? Como está a Argentina, como está a Venezuela, como está o Equador, como está a Bolívia. Então nós não temos investimentos. Se nós não temos investimentos, nós vamos destruir o Brasil, vamos interar, vamos colocar aqui dificuldades na saúde, educação, e aí esse tipo de governo, esse tipo de conselho, ele acaba se prosperando com uma bandeira que foi por eles mesmos criada exatamente para se perpetuar no poder. Então, João Batista, com argumentos nós temos que combater firmemente esta posição. Nós não podemos permitir, porque você sabe que o Congresso faz o que o governo quer, porque os deputados não estão lá para votar ou trabalhar pelo povo brasileiro, ou pelo Brasil, ou por um projeto. Os deputados estão lá para cuidar dos seus interesses. Tanto que o presidente do Congresso, da Câmara, ficou assustado e deixou o projeto de lado, não teve coragem de contestar. O Supremo, será que o Supremo, João Batista, vai contestar a ilegalidade, a inconstitucionalidade disso? Então, João, você é o único apresentador, o único comentarista, a única pessoa da televisão que está abrindo os olhos da população brasileira nesse sentido. Nós não podemos permitir que a nossa democracia seja destruída por um simples degezo de poder de um partido que quer ficar eternamente no poder. Nós estamos fazendo um trabalho fundamental, Miguel Daúde, para informar aqueles que não sabem. Não temos a preocupação com os que já sabem, que acessam a internet, que discutem. Nós temos que informar a quem não sabe, principalmente aos jovens. Porque é muito atrativo você dizer assim, não, vamos dar o poder para todas as pessoas. Espera aí, cara pálida. Hoje nós temos, e é isso que eles querem destruir, uma democracia representativa através de todos os votos. O seu voto, o meu voto, quem está nos assistindo, todos esses valem. Só que para chegar lá no funil, você precisa ter representantes. E o funil chama-se Congresso Nacional, onde você tem situação, oposição, de todos falam, a televisão está ali, a imprensa é livre. Eles querem destruir isso, querem destruir o Congresso, querem destruir o Supremo e querem botar a cúpula desses movimentos populares, dos soviéticos. Então só os amigos do rei. Isso chama-se ditadura do proletariado, criado por Lênin. E é isso que nós temos que alertar a sociedade. Eles querem mudar a Constituição brasileira. Agora, duas perguntas, Miguel Daúde, a você. Ora, se eles falam que não tem problema, que não tem importância nenhuma, então por que vem com esse decreto? E segundo, por que agora? O que há por trás disso, Miguel? Olha, João, tem duas hipóteses. A minha opinião, dificilmente a presidente Dilma se reelege. E uma vez instalados esses conselhos, é uma forma que eles têm de permanecer no poder por essa via transversa. Ou seja, eu vou continuar dando palpite no governo e vou continuar criando o caso. E outra coisa, João, não precisa pensar muito, ou analisar muito essa história. Veja o histórico do Brasil. Quer dizer, mentira em cima de mentira. Situações em que o governo mostra uma realidade e não é a realidade. O governo hoje, João, ele transfere bilhões de reais para o sistema financeiro, paga 250 bilhões de juros para o sistema financeiro ficar tranquilo, para não ter grandes problemas. Mas, na contrapartida, ele tornou refei 50 milhões de brasileiros na rede de proteção social, que também já está acabando. Então, há um certo desespero. Você falou do Lula, não sei se nós vamos comentar. Quer dizer, o Lula... Vamos ter tempo. O que ele diz é uma coisa contrária ao que ele mesmo diz. Ele diz assim, ó, o secretário do Tesouro tem que soltar dinheiro. Tá bom. Porra, mas vai soltar dinheiro, está acabando. A inflação está aí. Aí ele fala assim, não, mas nós temos que conter a inflação, que o único inimigo da Dilma é a inflação. Então, o presidente do Lula tem essa incoerência. Eu solto dinheiro, aumenta a base monetária, aumenta o consumo, gera inflação. Aí ele diz assim, não, mas o inimigo da presidente Dilma é a inflação. Então, parece, João, que o discurso é realmente um discurso para enganar, para mascarar uma realidade grave que nós estamos caminhando. Bom, enfim, concordo plenamente com você quando você disse que a reeleição de Dilma já é uma impossibilidade por causa disso. E esse artigo aí dos sovietes, vamos nominá-lo dessa forma, da criação dos sovietes brasileiros, nada mais é que uma tentativa de segurar os dedos, porque os anéis já se foram, ou seja, como a eleição já está perdida, eles vão tentar segurar os movimentos sociais, MST, essas coisas todas, ao lado deles. Vai ser o espólio que eles vão segurar para atazanar o Aécio, que deve ser o próximo presidente. Esse movimento é de acordo com o governo, porque eles querem exatamente esses movimentos para justificar esse decreto. Agora, João, só para que os nossos amigos, porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas vocês são muito radicais, vocês estão falando, não. Então vocês leiam a Veja, leiam o Estadão, leiam qualquer, o G1, a Folha, leiam qualquer órgão de imprensa, qualquer mídia. Correio Brasiliense. Correio Brasiliense, para ver o que nós estamos falando, também está escrito lá. É o que nós estamos falando, João Batista, porque, graças a Deus, o Canal Rural tem uma penetração muito grande no Brasil e mais alguns países. E esses jornais não têm. Então, o que nós estamos falando não é da nossa cabeça, não é uma invenção nossa, não é uma perseguição que a gente acha que existe, isso está na mídia toda a quem quiser ver. Então, por isso, é evidente que a gente dá mais ênfase, porque nós defendemos o setor produtivo, nós defendemos o setor rural, que hoje é o setor que salva o Brasil. Então, diante desse cenário, nós vamos continuar dentro da elegância, dentro das normas, respeitando as pessoas. Nós vamos, sim, né, João Batista, continuar criticando e debatendo essa situação. Nós defendemos a galinha dos ovos de ouro, que são os produtores que é o agronegócio, para continuar gerando renda, prosperidade e paz para a nossa população. Né, Miguel Dauri? Exatamente. A gente não vai ter todo o tempo, a gente não vai ter todo o tempo, a gente vai deixar para a edição de amanhã, eu lhe convoco novamente, mas, assim, um preâmbulo na parte econômica. Então, assim, o Lula botou o dedo no nosso amigo Arno Augustin, que vem a ser o irmão do nosso amigo Tete, lá do Mato Grosso, dizendo que o secretário do Tesouro era o responsável pelo debacle da Dilma. Olha que jogo sujo, sórdido. E o Arno, claro, como bom funcionário, ficou na dele, não respondeu. O que ele estava querendo dizer é que ele quer mais crédito. E se é esse crédito sem lastro é que está derrubando a Dilma? Que loucura! E eu quero também que você passe uma rápida passada. Você tem que ensinar o Lula, Miguel, que a inflação não é de demanda, isso ele concorda. A inflação é de estrutura, falta de estrutura. Como é que é essa história, Miguel? A inflação no Brasil, porque o que é a inflação? É um descontrole entre oferta e procura. Quando você tem as pessoas com dinheiro no bolso comprando mais, você tem um processo inflacionário. Então você tem um descompasso. Agora, não é o caso do brasileiro. O brasileiro não está com dinheiro no bolso gastando mais. A inflação no Brasil é estrutural. Nós temos uma inflação reprimida. A inflação dos combustíveis, a inflação da energia, uma série de inflação. Hoje você vai produzir no Brasil com o câmbio, como a Kelly estava mostrando aí no seu comentário, dizendo que o Banco Central não quer um dólar mais alto. É lógico que ele não quer, porque se esse dólar sobe, a inflação vem. Então, a inflação, João, ela já faz parte do nosso dia a dia. Então, os contratos futuros já estão incorporando uma taxa de inflação e essa inflação vem para o presente. Então, o Lula, quando diz assim, não, o Arno está a gastar, ele precisa gastar mais, ao mesmo tempo ele diz assim, o inimigo da Dilma é a inflação. Então, continue, presidente, dizendo que o Arno deve gastar mais. E Arno, gaste mais, gaste mais. Isso vai ser bom para o Brasil, porque pelo menos nós, no próximo, sei lá, no próximo governo, sei lá, seja lá quem for, a gente possa ter uma política econômica voltada para o país e não para uma política por interesses partidários. Bom, Miguel Daúde, o nosso tempo já se esgotou, mas vamos fazer um répto para a nossa edição de amanhã, porque costumeiramente você já se caracterizou como um desafiante do ministro Guido Mantega da Economia Brasileira. Você já disse, ah, Guido, quero te mostrar e tal. Vamos fazer o seguinte, amanhã vamos convidar, vamos convocar, convidar o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva para nos assistir, para entender o que o Miguel vai explicar, para ensinar para ele o que vem a ser inflação estrutural. Se ele acha, ele não sabe, vai aprender. Está certo, Miguel? Ou se ele sabe, ele vai ver que alguém sabe que ele está mentindo. Muito bem, Miguel Daúde. Então, até amanhã. Vamos em frente. Viva o Brasil! Viva o Brasil!